...perdeu a referência de Deus, isso é muito sério, porque a nossa vida é decorrente de uma entrega de Deus nos fez na vida, quando eu perco essa referência de Deus na minha vida, eu passo a ser novo na minha vida, eu resolvo, eu faço o que eu quero, olha como o homem passa a preencher o lugar central e recebe Deus, quando eu me sinto decorrente de Deus, a minha referência a Deus, as minhas atitudes são ditadas por Ele, o meu caminho é marcado por Ele, e aquele que está ao meu lado, o que também tem referência a Deus é meu irmão, quando eu perco a referência de Deus, vai, eu põe com a corda jovem no peixe, porque eu posso ser o principal, eu faço aquilo que eu quero, que eu gosto, é impressionante, quando o ser humano perde a referência de Deus, ele faz o que gosta, mas extrai a sua vida, você chega em um jovem e diz, porque você usa a glória, porque eu gosto, você não sabe que isso é caro, você não vai morrer, e daí eu gosto, eu, quando eu percebo que a minha vida tem uma outra referência, que a Deus muda tudo, se eu tenho uma referência a Deus, eu vou me sentir de fato um missionário, mandado por Ele, porque a sua voz ressoa, a sua voz ressoa a autoridade da igreja, é a voz da igreja, que busca interpretar a palavra, busca sentir essa presença, essa reverência, e nos oferece, de forma garantida, uma reverência sólida, então eu vou fazer aquilo que me é dado fazer, não o que eu quero, quantas vezes acontece, apagou aquele levo, vou ficar dentro de casa, o paro, vou resolver alguma coisa, não, vou fazer do meu jeito, o apagou, perdeu a referência, tá? Quando a gente percebe essa referência, que nós temos através da igreja, a igreja nos envia, nós vamos fazer na missão, o que a igreja nos pede, aí sim nós estamos construindo o mundo de Deus, com referência a Deus, então um dos grandes problemas da fé, hoje no mundo, e por causa disso, o Papa nos pede, em tudo, vai começar o ano da fé, o ano da fé, exatamente para a gente recobrar essa referência, perceber que nós não somos autóctones, perceber que para nós é feliz a ideia de seguir aquilo que o Criador diz, porque a criatura, sem referência ao Criador, se perde, se estraga, se deforma, é isso que a gente está vendo acontecer no mundo, percebe como é sério isso? E nós, franciscanos, somos chamados a ser missionários, a perceber que Ele nos chama, nos chama através de mediações humanas, através da igreja, através da ordem franciscana, através de São Francisco, que é outra referência intermediária, nossa, e como era o modo franciscano de ser missionário, veja bem, primeiro, em São Francisco, é claríssima a sua referência ao Criador, Ele não consegue olhar nada, sem perceber por trás da mão de Deus, aí começa pela criação, o Cântico da Escritura não é uma mera poesia, linda como poesia, como literatura, mas é primorosa, notem que é uma das primeiras poesias da língua italiana, porque antes só se fazia literatura em latim, São Francisco, como um homem muito culto, culto da cultura popular, mas muito espiritual, ele fez poesia de verdade, literatura de primeira linha, mas não era literatura, é a sua percepção de Deus, eu olho para a criatura, eu vejo o Criador, eu olho para a criatura, eu vejo o Criador, eu olho para a criatura mais vil, mais lascada, mais perdida, eu encontro nela a marca do Criador, essa é a maneira de ser Francisco, referência absoluta o tempo todo e com todas as consequências, e é a partir dessa referência que ele se sente motivado, se sente enviado, se sente capaz de viver a vida franciscana que ele vai iniciar. O modo, então, de Francisco fazer lição é sentir, perceber, compreender e amar essa forma que Deus está presente na minha vida. e um Deus que não é Deus Espírito, não é uma massinha no céu, é um Deus encarnado, por isso, esse que envia Francisco não é outro, senão Jesus Cristo, que tem voz, que tem rosto, que tem cruz, tá? E ele é esse Cristo que vai ser para ele, Francisco, vai, vai reconstruir a igreja, tá? A conversão de Francisco que nós falamos lá na igreja de um ponto importante e foi o leproso, né? O leproso só derrubou ele, não mostrou nada, não deu nenhuma ordem para ele, né? Depois que ele estava caído no chão do seu próprio olho, da sua própria maidade, da sua utilidade, do jovem riquinho, vitima e queria, tá? derrubado no chão ele se cai tonto, não sabe o que fazer, Francisco procurou para achar o caminho dele, diferente de Clara, Clara é tipo uma outra noção, Clara com 16 anos já sabe perfeitamente o que ela quer e sabe o que Deus quer que é mais importante, tá? E ela não consegue fazer antes, mas depois quando ela encontra Francisco ela diz é isso, tá? É isso que eu estava procurando, aí você junta toda a coragem que ele tem e rompe a porta da morte como fez em São Francisco, né? Se vocês forem olhar na biografia de Clara ela rompe a porta da morte, as casas antigas, casa de rico na época tinha o portão solene que ficava fechado e tinha uma portão que era a porta dos mortos, quando morria alguém na casa famílias eram famílias numerosas porque conceito de família deles não era só pai nem filho era clã que morava dentro do castelo com a criadagem com tudo mais gente rica da respiração quando morria alguém dentro da casa não saia pelo portão eles quebravam o tijolo que era mais frágil naquele lugar da porta dos mortos para significar olha esse saiu não volta mais para dentro de casa ou ele quando foge a porção quando vira a missa de ramos ela quebra esse tijolo na porta sai por ali para deixar o pecado dos da casa olhando um pouco mais morrer para vocês tá então o mesmo movimento que fez Francisco rompendo a linha da morte que era proibida para ir lá lidar com os da prova o que ela vai fazer com a sua própria olha que radical que parecido com a radicalidade de Cristo encarnado que vem tocar na nossa humanidade e pegar na nossa bebe claro e Francisco fazem isso Francisco então sai tonto daquele corpo nebroso cheio de dúvidas vai para a igrejinha em São Carlos São Damião e usa Ricardo então fala para ele Francisco você não pega a minha igreja no caminho a minha igreja reconstrói a minha igreja vai é o próprio Cristo encarnado Deus para ele tudo bem é o altíssimo o altíssimo que não pode nem olhar nem o sol não dá para olhar de frente porque é maravilhante demais mas eu posso olhar para Jesus Cristo esse nasce criancinha minha vida esse assume nossa fraqueza esse vai fugir da morte do rei Lodes ele vai junto com a sua pobre mãe viver com o casero do casero de Nazaré junto com o trabalhador José vai construir a sua vida humana a moda nossa para falar nossa língua para fazer do nosso jeito sem deixar de ser perfeitamente Deus para mostrar para a gente o que é ser a gente o que é ser de Deus na nossa vida e esse Francisco esse Jesus encarnado é um Deus que manda Francisco quem vive é Francisco é um Deus encarnado tão encarnado que ele vai até as pessoas que sofrem ele é inteiramente voltado para quem está ao seu lado não para cima tá o missionário Francisco também vai fazer outra coisa olhar para fora a vida dele vai ser perfeitamente gratuidade a gente diz tá como eu falava antes de perceber que nós vamos gratuitamente amados por Deus e a utilidade voltar para fora para outras pessoas tá se nós formos viver por que nós somos tão revolucionários por que que a oração é revolucionária por que que São Francisco é revolucionária porque hoje nós vivemos um tempo sabidamente contra qualquer tipo de gratuidade eu faço se você me fizer se eu ganhar alguma coisa eu resolvo o teu problema eu sou capaz até das maiores humilhações para ganhar qualquer coisinha é só como me oferecer um milhão e meio que eu tiro a roupa faço estripulia me viro uma vez só todo mundo porque eu quero ganhar esse não é assim não é a humilhação máxima tá para ganhar um dinheiro esse é o espírito do nosso mundo de hoje para ganhar eu sou minha vida quando Francisco disse a gratuidade e a alteridade olhar para o outro como faria bem para certas espiritualidades dentro da nossa igreja mas também fora algumas religiões aí que ensinam um Jesus Cristo exatamente o contrário um Jesus Cristo que me atende que me faz milagre que me abençoa que me dá emprego que me dá saúde que me faz vencer a dívida que eu tenho ah eu amo Jesus Cristo porque eu tinha uma dívida e ele tirou a minha dívida lá do outro então eu amo Jesus Cristo porcaria de religião é essa que não é servir a Deus é servir-se de Deus pode jogar tudo no lixo que está aí na religião em média Jesus Cristo como nós precisamos encontrar de novo o Cristo de Francisco tá esse Cristo de Francisco que ensina a amar e ensina a amar a mano por isso uma das características fundamentais da missão franciscana marca franciscana a missão é aquilo que ele dizia nos primeiros frases quando vocês florem do mundo para pregar quando forem aos sarracenos e aos infiais abstenham-se de rixas não discutam o outro amem-se apenas e vocês já estão me analisando como é difícil isso quantas vezes a gente acha que a ideia da gente é que é boa né e as vezes a gente já fica a própria palavra do padre não eu vou fazer isso porque eu vou fazer o que eu acho que é importante isso isso é o maior orgulho que existe a obediência é fundamental e francisco tinha isso com relação à igreja mesmo numa época a igreja era torta cheia de problemas e se andava a igreja é o papel de isso vocês que tomam as suas parágrafas seus parágrafos às vezes também difíceis um ato de obediência é muito mais barulhoso que qualquer coisa linda que eu possa fazer na palavra que é contra a vontade dele esse é o jeito francisco de ser ele não é fácil ele não é desencadável